Existe um lugar Na fenda da rocha bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Aconchegado ao teu coração Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos Não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar Mergulhar Descansar em teus graças de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou esconder Tu és meu prazer Em tua presença Este é o lugar Onde eu quero adotar Existe um lugar Na fenda da rocha bem junto a ti Em tua presença Em tua presença Existe um lugar Existe um lugar Onde o orgulho Onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos Não podem me comprar Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu quero estar Mergulhar Descansar em teus braços de amor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Vou esconder Tu és meu prazer Em tua presença O lugar Onde eu quero habitar Esconda-me, Senhor Em tua presença, Senhor Em tua presença, Senhor Eu não vivo sem a tua presença Eu não respiro sem a tua presença Eu não respiro sem a tua presença Não faz sentido sem a tua presença A vida não vale nada sem a Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder, Tu és meu prazer Em Tua presença, lugar onde eu quero adentrar Em Tua presença, lugar onde eu quero habitar Em Tua presença, lugar onde eu quero adentrar Em Tua presença, lugar onde eu quero adentrar